E o Brasil canta lá Diz assim, vem Amor demais Diz Que te amei demais Foi assim E a Bahia diz E eu me perdi Louca Foi a morte mais louca por ti Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nas mães da praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti E eu me perdi Louca por ti E eu me perdi Amor Demais Lembra Que te amei demais Quero ouvir Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Cadê o grisinho forte Da galã das lindas do mundo? Oh, linda do salão Oh, linda do salão Oh, linda do salão